Boris Johnson foi transferido para os cuidados intensivos esta segunda-feira. O primeiro-ministro britânico estava hospitalizado desde domingo no Hospital de St. Thomas, em Londres. De acordo com o comunicado de Downing Street, ao longo da tarde o Estado do Primeiro-Ministro piorou e a Conselho da Equipa Médica foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital. As funções do Primeiro-Ministro são delegadas então em Dominic Reb, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido. O país registou esta segunda-feira 434 mortes num só dia. Ao todo, o número de óbitos chegou aos 5.368. O Serviço Nacional de Saúde inglês informou ainda que 403 das mortes ocorreram em Inglaterra. Escócia e o País de Gales registaram as demais mortes. Recorde-se que numa fase inicial, o chefe do governo britânico chegou a desvalorizar o impacto da pandemia e apostou na ideia de criar imunidade de grupo. Mas com o agravar da situação, Boris Johnson acabou por avançar com medidas para controlar a pandemia.